Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aproveitando a fala do Espírito de Amin, dizer que eu me incluo entre aqueles que foram derrotados no último pleito do dia 7 de outubro e que já disputei 15 eleições durante a minha vida pública de 45 anos, quando comecei como vereador, com 22 anos, me elegi vereador, disputei a prefeitura da minha cidade natal, Cambé, não me elegi com 26 anos e me elegi com 32 anos. E depois fui servir o governo de estado como secretário da fazenda, depois de 4 anos de prefeito, e disputei a eleição de 1990 como deputado por 7 mandatos consecutivos me elegi. E durante esse intervalo de 7 mandatos, disputei 4 vezes a prefeitura de Londrina, perdi 4 vezes no primeiro turno, perdi 2 vezes no segundo turno e 1 inédito no terceiro turno. E novamente agora, em 2018, não me reelegi como deputado federal, cortando a sequência de 7 mandatos, que me colocaria como um dos deputados mais longevos da Câmara dos Deputados. Mas, a regra do jogo é esta, a democracia, a democracia, a república, o que sai das urnas é a vontade do povo, é o que tem que ser respeitado. E eu sempre respeitei. Nunca coloquei em dúvida o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, e nem o velho modelo de contagem de cédula uma a uma, que também era um modelo muito criticado, como são as urnas eletrônicas. Eleição se ganha, eleição se perde. Não dá para eleger os dois lados, não dá para eleger todos que se candidatam o tempo todo. A minha responsabilidade, a minha parte, sempre fiz. Quando vereador, procurei ser o melhor vereador. Quando prefeito, procurei ser o melhor prefeito. Quando secretário da Fazenda, por duas vezes, procurei ser o melhor secretário. E nos meus 28 anos de mandato, deputado federal, procurei ser o melhor deputado federal. Esse conceito de bom, de ótimo e de melhor sempre esteve presente em minha vida. E sempre pensando positivamente na democracia, no processo democrático. Eu vejo o Winston Churchill que, terminada a Segunda Guerra Mundial, disputou as eleições, perderam as eleições. Ele que era o comandante em chefe dos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial. Mas, seis anos depois, ele voltou para ser primeiro-ministro, novamente, da Inglaterra. Eu sou parlamentarista, sou republicano, sou democrata e defendo o processo político e o resultado que vem das urnas.